Fala aí comigo galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui quem fala é o Léo, estou de volta depois de alguns dias fora aí, muita gente mandou mensagem pra mim no Insta me perguntando porque eu tinha sumido, eu fui pra fazenda, pra roça cara, ficar longe de tudo, tranquilo, cuidar de vaca, colher ovo caipira e fazer essas paradinhas assim que é bom demais e revigora o espírito. Senhoras e senhores, seguinte, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, atualmente vocês tem assinado o Xbox Game Pass e vocês estão satisfeitos com o serviço porque é sempre uma guerra aqui nos comentários aqui do canal de, ah o Xbox Game Pass está fraco de jogo ou Léo, estou curtindo pra caraca cara, e geralmente as pessoas que elogiam o Xbox Game Pass são sempre novos jogadores de Xbox, tem a galera das antigas também, isso é fato, mas os novos jogadores estão muito felizes porque os jogos estão caros, a verdade é essa e quanto mais jogo você tem pra jogar sem ter que pagar um valor muito alto, melhor ainda, a gente sabe e eu peço pra você aí que está do outro lado, calma, na hora de você escolher o seu próximo console e avaliar realmente o Xbox Game Pass porque são mais de 30 títulos que estão chegando do Xbox Game Studios e todos eles, né, vindos do Xbox Game Studios vai chegar aí no Xbox Game Pass no Day One, então vale realmente muito a pena, tá? E antes de começar esse vídeo, dá uma moral pra mim, me segue lá no Instagram, blogralé e me manda sua dúvida com relação ao Xbox, tá? Instagram, blogralé e clica agora no like, no joinha e ativa o sininho e bora pro vídeo. Senhoras e senhores, chegando aí, ó, como eu tinha falado no título, né, vocês vieram pra cá por causa disso, os novos jogos que chegam em breve no Xbox Game Pass, galera, chegando no dia 18 de fevereiro, Cold Vane. O próximo jogo que, inclusive, eu tô interessado, é um jogo da ID, arroba Xbox, é um jogo indie, mas um jogo que parece ser interessante é o Pillars of Eternity 2 Deadfire Ultimate Edition, tá disponível aí pra xCloud e pra console, também chegando no dia 18 de fevereiro. Outro jogo, inclusive, eu fiz vários sorteios de keys desse jogo aí, ó, é o Wreckfest, que é um jogo de corrida com destruição e a galera gostou bastante, eu tinha várias keys dele e sorteei e mandei pra galera, chegando também depois de amanhã no dia 18 de fevereiro. Já chegando no dia 23, o jogo Killer Queen Black, que é pra console e pra xCloud, tá? Chegando no dia 23 de fevereiro. Chegando também, galera aí, pra todos vocês, pra xCloud, console e PC, e muita gente tava muito, tava aguardando bastante esse jogo pra chegar no Xbox Game Pass, e é o Dirty 5, né, Dirty 5, chegando no dia 25 de fevereiro. E também temos no dia 25 de fevereiro, o Elite Dangerous, chegando para console. Pra finalizar aí, galera, também no mesmo dia, 25 de fevereiro, o jogo Superhot Mind Control Delete, que é um jogo, é, é um jogo, é, é, mais ou menos. Se você já jogou Superhot, você sabe do que eu tô falando, tem quem goste, tem quem ache uma bagaça. E também lembrando que já tá disponível, caso você já jogue no xCloud, Monster Hunter World, tá? Então eu quero que você me diga aí, do outro lado, qual desses jogos está no seu radar para baixar. Já vai colocando aí nos comentários. E senhoras e senhores, então, ó, pra finalizar, deixa o like e me diz se você quer ganhar um headset da HyperX na faixa. Pra participar, só assistir essa propaganda aí. Tamo junto e misturado e se inscreve aqui no canal. Aquele abraço. Já imaginou ganhar um headset novinho da HyperX pra melhorar sua jogatina? Pois é muito fácil. Esse é o prêmio dos subs do meu canal da Twitch no mês de fevereiro. E pra participar, é só você que é assinante da Amazon Prime, vincular sua conta na Twitch TV do Blog Ralé, clicando em inscrever-se e usar o seu sub de graça. Pronto, você já tá participando. O sorteio é dia 28 de fevereiro, então não perde tempo e faz isso agora, lá no meu canal de lives da Twitch.tv barra Blog Ralé.